E estamos de volta, Rock Game Brasil, agora level 4, aqui com Hotline Miami 2, Wrong Number. Espero que você esteja acompanhando a série, é muito legal esse joguinho, sangrentão. Olá, seja bem-vindo, como posso ajudá-lo? Gostaria de fazer uma tatuagem, certo? Tem alguma coisa especial que gostaria de fazer? Quero uma Old Rixie, bem aqui no meu ombro, certo? Deixe-me ver, podemos marcar para a próxima sexta-feira. Sexta? Como assim? Não pode fazer agora? Não, tem que ser hoje, ocasião especial. Estou comemorando. Desculpe, não posso ajudá-lo. Estamos reservados durante vários dias. Esse gordinho é chato, né? Mas que espécie de negócio é esse que você tem aqui? Acabou de perder um cliente, russo de merda. Não sei quem sabe, chefe. Quer dizer, o gordinho arrumou confusão com os russos. Só isso? Bom, um show. Um show de entrevista. Gostaria de dar as boas novas ao nosso próximo convidado. Ele é famoso, sua participação nos filmes como Oceano Azul, A Calmaria, Terra, não sei o que lá. Martin Brown. E aí, Martin, como vai você? Oi, tudo bem. Seu novo filme é baseado numa direção diferente para você? Muitas pessoas se surpreenderam com isso. E há quem ache... E há até quem o chame de vendido. Qual é a sua resposta? Vendido, hein? Como assim? Bom, há quem diga que o animal da minha noite é apenas um filme de horror. Não é bem assim que eu o vejo. Há muito tempo eu queria fazer algo do gênero. Matar crianças estranguladas. Eslagar a cabeça das pessoas. Arrancar seus olhos. Ouvi-las gritando enquanto elas viam morrendo em agonia. Cara, pouco perturbado, né? E finalmente eu posso fazer isso. Ok. Não olhe para mim assim. O quê? Já percebi. Isso é um sonho. Como assim? Tudo isso é apenas um sonho. Eu não estou conseguindo entender. Ok. Pausa. Baixou o santa. Botou a cabeça de galinha. Você pensa que isso é um sonho? Então será a hora de acordar. Quem é você? Ah, não. O cara de cabeça de galinha está na plateia. E o... E o cabeça de porco está sentado na audiência. Na entrevista. E matou o entrevistador. Quem sou eu? Não sou eu quem está sendo entrevistado. Sou? Acho que sou eu quem deveria estar fazendo as perguntas. O porco é entrevistado. Olha o cabelinho dele. Esse filme que você está fazendo. Como você sabe... Sabe como termina? Acredito que existe uma grande surpresa no final. Eu duvido que você vai gostar. Na verdade, acho que ninguém vai. Talvez você deva desistir enquanto ainda tem tempo. Acho que não. Você gosta mesmo de magoar as outras pessoas? Não gosta? É só um filme. Só um filme é isso que você diz. Aqui o gordinho que entrevistou, né? Tem alguém na banheira dele. Uma loirinha. Saiu. O gordinho vai acordar. E aí? Cabuloso. Ele está com a cabeça de porco aqui. Ouça um telefone. Aqui. Parece que a polícia está. Parece que a polícia está aqui. A moça deve ter me dilatado. É melhor ser obediente e eles levarão até ela. É isso que você quer. Clique. Quer dizer, é como se a consciência do cara ligasse para ele. Olha o cagaço do policial. Pare imediatamente, senhor. Estamos aqui para prendê-lo. Você tem que nos acompanhar. Vamos levá-lo até a delegacia. Você entende o que quer dizer? Fala nada, né? Só o sombrio. Final cut. Prevejo muito sangue nessa cena. Nós sabemos que você andou aprontando. Você vai para uma cadeira elétrica, por isso. A moça está lá em cima fazendo depoimento completo agora mesmo. Em breve vocês vão descer... Em breve eles vão descer para vir te buscar. Então você fica aqui comigo. Gostaria de perguntar por que fez aquilo, mas nem você sabe por que, sabe? Olha... É só o policial falando, né? Ele não está ouvindo. Olha bem para você. Você está todo fodido. Completamente fodido da cabeça. Você não percebe? Que outro motivo leva alguém a matar crianças vestindo uma máscara de porco? É... O telefone. Você deveria atender. Vou dizer de novo. Não há nenhum telefone. Não vejo nenhum telefone. Aqui não ouço nenhum telefone. Apenas a sua imaginação. Você é um louco, maníaco. Em breve vai pagar pelos seus crimes. Quer dizer, esse cara aqui é perturbado na cabeça. Você não vai atender? Suspiro. É completamente inútil falar com você. Atende o telefone. Botou a cabeça de porco dentro do telefone. Você sabe o que é preciso fazer. Ele nem sequer está olhando. Até parece que... Quer que você o mate. Pá! Ó, torceu o pescoço. E derrubou o outro. Peguei o cacetete. Nossa senhora. Será que eu consigo libertar os outros presos? Olha que música maneira, cara. Eu acho que eu tenho que escapar da delegacia. Essa parte aqui é... É difícil. Vem cá, policial. Opa! Beleza. Será como é entrar aqui? Tem alguém armado? Esse cara está com uma dor. Ai! Tomou. Eu tenho que pegar esse cara armado aqui primeiro. A não ser que eu apareça aqui e esse outro venha... Esse verme sujo venha me seguir. Aqui, ó. Estão me vendo, seu bostinho? O interessante é que com tanto sangue no chão, ninguém percebe nada. É muito maluco isso. Preciso de uma arma. Ah, aqui tem uma arma. Puta merda. Vou pegar a arma. Você dá um tiro e daí eu fico aqui, meio posicionado. Só pegando o carinha. Fazendo fila. Bota a cabecita. Toma. Caralho. Bom, 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 bom. Pom, pom, bom, 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 bom. Mais alguém? Mais alguém? Alguém? Que cinza de mim. Peguei mais um ali. Opa! Toma Tem mais uma bala só Sniper Eu gosto mais do revólver do que da Dessa 12 Porque o revólver ele consegue atirar rápido A 12 ela só mata um por vez Vamos ver, pega esse bocó aqui Eita Nossa, quanto sangue Cadê o bocó? Vem cá, gigante, bocó Na sua fuça Volta quem? Por cima lá então Quantas balas? Três Aqui entra Puta merda, é uma janela Ah, eu não sabia disso Vamos de novo Chega a ser engraçado Vamos dizer cômico O que mais? Mais um, mais um Opa, vem, vem, vem Diversão pra todo mundo Pra toda a família Vou chamar mais um aqui Chega o cara aqui Aqui eu vou dar um tiro pra chamar esses caras ali também Boa Boa Vou por cima Sniper Acabou o mapa aqui Beleza Piso limpo Quatro balas Vamos com essa Nossa, esse aqui é fogo também Não saia da sala Você está seguro aqui Eu vou ver o que está acontecendo Não abra a porta até eu voltar Não sei o que vai acontecer Isso que é o foda Você viu que eles vêm junto E aí na doze Você não consegue derrubar os dois Eles só derrubam um por vez Vou fazer assim Aqui eu venho e derrubo um Agora eu errei o tiro Agora foi culpa minha Vem Toma Alguém mais? Você? Alguém mais? Você? Alguém mais? É até um pouco burro do jogo Fazer isso, né, mas Não, liga Vou pegar aqui a pistolinha Sangue pra que te quero Tem um cara aqui Tinha um agente especial Esse aqui, ó Peguei Se dá um tiro nele Você tem que ir em cima E matar o cara Porque senão ele não morre Só que eu perdi minha arma Aqui Ah, peguei aqui o remoto Pelo meio aqui Ah, nossa Que burrice Morri de pato agora Acabou a bala Acabou as balas Colocar de arma, né Alguém? Alguém? Pegar a pistolinha aqui Se não me engano O agente especial Vai voltar agora Ele fica andando em círculos Aí ele vai vir por aqui Para aqui Aí quando ele entrar Você dá uma fuça dele Vai pra cima Perfeito Não Isso Nossa Essa foi o reflexo Eu tenho que entrar Nessa sala aqui Só que tem um Tem um gordinho aqui Que ele tem uma arma de choque Esse cara Esse cara é fodido Nossa Que pateada Vai de novo Engraçado que o agente especial Não Ele vê essa chacina Mas não se importa Um revólver Por favor Aqui 15 pontos Ele não viu Como que ele não viu O seu bocó Vou pegar ele de novo Cara Que chacina Vamos lá Na fuça Toma Toma Nossa Ele me acertou Eu não me matou Eu não sei como Que ele não me matou Que fase foda Mas eu tô ficando pior Conforme passa a fase É isso Tinha uma arminha por aqui Aqui ó Nossa O cara arranca a cabeça Do cara Eu tava olhando a cabeça O cara arrancou a cabeça Do outro Caralho Eu parei pra observar Viu o problema A gente acertou O tiro de 12 Mas não matou eles Mais um Só na cabecita Peguei a arminha Ei gente O ruim é foda Cacetada O problema A arma ficou pra lá Agora eu tô Ah Viu outra É uma vantagem muito grande Essa coisa De você poder Poder esperar o cara Na esquina Vem a gente Vem a gente Olha só Ele tira a cabeça E joga longe Vou pegar a 12 A 12 pra longa distância Assim ela até melhora Porque ela abre Eu tenho 4 balas Eu vou trocar Por esse revolvinho Aqui Porque esse gordinho Aqui é foda Pra caramba Esse aqui é um taser Eu não quero taser Cadê a minha 12? 7 balas Não é o suficiente Tem mais um cara lá Tá faltando alguém Aqui Get the keys As chaves estão lá Com o agente secreto Aquele que a gente matou Esse aqui Get her Nossa Eu não sou a sua namorada Olha quanta maldada Uma pessoa só Corta Corta Preciso de outro Não preciso de outro take Foi perfeito Era tudo uma encenação Bom trabalho pessoal As performances foram fantásticas Falta filmar algumas cenas Antes disso Podem comer alguma coisa Voltaremos em 30 minutos Você escutou o que ele disse Marte É hora de levantar Acho que ela matou o Marte Isso sim Vamos lá Isso aí pessoal Rock Gamer Brasil aqui Level 4 Final Cut Nome desse level Espero que tenham gostado E até a próxima Acompanhe a nossa série De Hotline Miami Wrong Number Assinando o canal E até a próxima Vamos ver só o nosso level aqui Cê mesmo